Você faz na caixinha de leite e surpreende a todos! Aqui eu estou utilizando 4 recipientes de plástico. Nesses 4 recipientes tem água quente, no total de 250 ml em cada um. Adicione gelatina do sabor da sua preferência em cada recipiente. Em seguida, é só misturar tudo muito bem. Comenta aqui pra mim a cidade que você fala, tá? Meu nome é Joyce e eu sou aqui da Paraíba. Vamos passar cada gelatina para um recipiente de vidro. Me diz aí se você está gostando dessa receita. Seu comentário é muito importante e me estimula a continuar postando novos vídeos. Agora leve pra geladeira até endurecer. Com a gelatina já firme, é só a gente cortar pra ela ficar em cubos. Após isso, vamos colocar todos os cubinhos de gelatina juntos em um outro recipiente. Dê uma leve misturada e reserve. Em um liquidificador, vou adicionar 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 100 ml de leite de coco e 100 ml de leite. Vamos tampar e deixar bater bem. Aproveita e segue a gente no Instagram, arroba a receita da Joyce e vem fazer parte da nossa família também. Em seguida, adicionei um pacote de gelatina sem sabor já hidratado. E vamos bater mais um pouco. Já pode desligar. Aqui vou utilizar uma caixinha de leite vazia e vamos adicionando a gelatina e depois o creme. Sempre nessa sequência, como você pode ver. Pessoal, gostaria de passar uma mensagem que está em Atos 1.7 e diz assim, Ele lhes respondeu, Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Os discípulos tinham tantas perguntas para Jesus. Ele forneceu muitas respostas para eles, mas também expressou que havia algumas coisas que eles simplesmente não poderiam saber. Permitir que eles conheçam as datas e os tempos dos planos de Deus poderia muito bem impedi-los de buscar a Deus enquanto isso. Jesus queria que eles soubessem que Deus tem autoridade final sobre o tempo e que confiar nisso lhes permitia chegar a uma fé muito maior do que o conhecimento de datas jamais poderia. Após nossa mensagem do dia, vamos continuar com a receita. Agora vamos tampar com o plástico filme e levar para a geladeira até endurecer. Quando já estiver firme, vamos tirar o plástico filme e recortar do lado para desenformar. Após isso, é só desenformar e olha como ficou a nossa receita. Ainda ficou uma delícia! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada a todos que assistiram até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!